Começa agora o programa Odelmo Prefeito Onze, o deputado federal que trouxe recursos para fazer as oito A's, o prefeito que abriu dois hospitais e agora vai criar a unidade pediátrica no Santa Catarina e uma ala de gestantes no Hospital Municipal. Quando o assunto é saúde, Odelmo é o mais preparado. Ele já enfrentou e venceu a última pandemia global de H1N1, lembram? E fez o nosso Hospital Municipal, que foi considerado o melhor hospital público do país. Mas em 2017, Odelmo encontrou o Hospital Municipal com leitos fechados, equipamentos sem funcionar por falta de manutenção e os salários atrasados. Mas Odelmo sabe administrar. E tem uma equipe experiente. Que trabalha afinada com o prefeito. Odelmo recuperou a saúde, melhorou e modernizou as UAS, regularizou o estoque de remédios, colocou os salários em dia, reabriu todos os leitos do Hospital Municipal, que ganhou uma sala de hemodinâmica e realiza agora cirurgias cardíacas. Por isso, quando o coronavírus chegou à Uberlândia, nossa cidade tinha uma rede de saúde muito mais preparada para esse momento. E toda a população sabe e reconhece o que Odelmo fez. Abriu um hospital em 20 dias. Testou mais que todo mundo. Comprou medicamento e respiradores. Está sanitizando a cidade inteira dia e noite. Abriu centenas de leitos. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso prefeito Odelmo pela minha vida que voltou. Eu cheguei a Uai Planalto muito debilitada, examinada pela equipe médica, Covid, que me encaminharam numa rapidez incrível para a UTI do Hospital Municipal. Eu trabalhei na construção da hemodinâmica do Hospital Municipal e logo em seguida a gente viemos para cá, para o Hospital Santa Catarina. Me sinto muito orgulhoso em ter participado dessa grande obra, que hoje está salvando muitas vidas em Uberlândia. Mas Odelmo não para e já tem planos para melhorar ainda mais a saúde. Confira! Odelmo é 11! Contromisso do Leão. Vamos implantar a ala pediátrica no Hospital Santa Catarina e abrir novos serviços após a pandemia. Outra coisa, vamos ampliar o Hospital Municipal criando uma ala de pré-parto para gestantes, substituindo a Uai Martim. Ampliação da atenção primária com a construção de novos UBS. Como estamos fazendo agora? Nós fizemos seis, reformamos dez e vamos prosseguir desta forma. É o fim! A criação do Centro de Especialidade Médica, isso é muito importante. Uberlândia precisa de um centro deste, para atender as especialidades médicas. Ampliar serviço de telemedicina, que já está funcionando. É aquele que o paciente conversa com o seu médico através da videoconferência. Faz a consulta, recebe a receita. Então nós vamos ampliar isso também, porque a pandemia impôs novas regras. E nós temos que pegar aquilo que é bom e dar continuidade. Vote 11! Concluir obras de reforma e ampliação de mais seis Uais. Vamos colocar em funcionamento o Centro de Especialidade Odontológicas. Isso é outra coisa fundamental. Vai ser ali onde foi o antigo DMAI. Lembra o dali? 11! Vamos ampliar a parceria com clínicos de hospitais particulares para exames e consultas especializadas. Implantar o transplante de rim e fígado pelo SUS. Igualzinho que nós implantamos no Hospital Municipal as cirurgias de coração. 11! Porque ele faz com o coração. Vote 11!